Quarta de final da Libertadores, Palmeiras e São Paulo e o Verdão deu um verdadeiro jogo, um baile, um massacre. Zé Rafael em jogada individual foi levando e deixou Rafael Veiga na cara para fazer 1 a 0. Confira no replay a jogada individual do Zé Rafael e Rafael Veiga fulminou. Segundo tempo, jogada de Danilo e tiro certeiro de Dudu que acertou o ângulo para fazer o segundo. Tristeza do que diguesse São Paulino Dadi. 2 a 0 Palmeiras e golaço o Dudu, olha só, confira, pegou na veia, acertou o ângulo. E o baile terminou quando o Patrick de Paula acertou essa pancada de esquerda para fazer o terceiro e fechar o caixão. Festa para Ivanildo Aques, ororô, para o São Paulino Batista aqui no distrito do São João. Placar final, Palmeiras na semi da Libertadores 3, São Paulo eliminado 0.